Qual o seu desejo? Está chegando uma festa encantadora, o Natal. E para comemorar, o Paraíba vai dar aquela forcinha pra você realizar o seu desejo. Fique de olho na TV, redes sociais e nas lojas. O Papai Noel Paraíba vai apresentar ofertas, novidades e muitas facilidades pra todo mundo ter um Super Natal. Qual o seu desejo? Vem realizar no Paraíba. Fique de olho na TV.